Por que quando a gente abre uma geladeira ou um freezer de sorvete como esse aqui, sai essa fumacinha? Porque tá gelado lá dentro. Porque aqui fora é quente, lá dentro é frio. Você viu só, quando a gente abre uma garrafa de cerveja ou de refrigerante, também sai uma espécie de fumacinha do gargalo. Por que será que acontece isso? Será que aquela nuvenzinha de fumaça já estava dentro da garrafa antes dela ser aberta? Estava lá dentro, quando abriu, deveria estar, né? Acho que sim, estava dentro da garrafa com toda certeza. Eu acredito que não. Olha, o que eu posso garantir é que aqui dentro, antes de ser aberta a garrafa, não tem nenhuma fumaça, não. A pergunta agora é, por que se forma essa nuvem de fumaça? Obrigada. 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 Obrigada.